Bem amigos, finalmente saiu o novo trailer sobre a campanha do novo Battlefield 1 e ficou lindo, emocionante, podemos até dizer perfeito, sim. Mas hoje aqui não pretendo fazer nenhuma análise dissecando todos os detalhes mostrados no trailer. Mais que uma reação a tudo que vimos, posso dizer que a campanha irá nos pegar pelo emocional. Não digo isso apenas pela linguagem usada no trailer, o que seria óbvio, mas pelas próprias declarações dadas pela DICE, dizendo que a história do jogo será focada em diferentes enredos pessoais. Ou seja, teremos vários personagens que dividirão espaço em acontecimentos fictícios inseridos no contexto real da Primeira Guerra. O que eles querem mostrar é que mesmo sendo um evento de proporções mundiais, cada pecinha naquele tabuleiro tem sua história. Cada pessoa tem família, amigos, e não só isso, elas têm uma razão para estar ali. Elas têm sentimentos, elas têm inseguranças, medos. E que uma guerra é feita de revezes e êxitos, e vence quem empurrar o mais forte. É muito mais fácil se sensibilizar com alguém que você conhece para compreender suas alegrias, vitórias, dores, frustrações e tristezas. Edward, por exemplo, que será um desses personagens principais, era um chofer, e agora se vê no meio de um conflito tendo que aprender como operar uma máquina gigantesca, e ao mesmo tempo conquistar a confiança de sua equipe numa situação extrema de estresse, tentando seguir em frente no meio de perdas irreparáveis. Eles mostrarão que amizade é algo que se constrói nas adversidades, e faz parte da luta manter fortes laços bem atados. A superação será mostrada na personagem árabe que lutará ao lado de Lawrence e da Arábia, com cavalos, sabres e muita garra contra um adversário visivelmente superior, fortemente armado com canhões, aviões e trens blindados. Sim, mesmo com pequenas vitórias e alegrias, a solidão pode te pegar e você tem que pisar firme, e não fugir à luta. Certamente o coração bate forte vendo esse trailer, pegando os mais emotivos de surpresa. De fato, isso é algo esperado quando o assunto é Primeira Guerra Mundial. Um conflito baseado na coragem, vivido em situações adversas, e lutado da umidade da lama, passando pelos congelantes alpes, a secura e abafamento das areias do deserto. E tenho certeza que o tema principal será esse, coragem e superação. E eu vejo aqui muitas semelhanças com a campanha do incrível jogo Valiant Hearts. Primeiro jogo que fiz aqui no canal, e que de tão simples e genial, nos fez vestir a roupa dos personagens e sentir as mesmas sensações, com uma trilha sonora tocante daquelas que molham os olhos. É isso que vejo aqui. Mais do que um conflito, com explosões, tiros certeiros e manobras incríveis, entraremos de corpo e alma para vivermos de fato essa história. Essas histórias. Lembro quando joguei Valiant Hearts, qualquer ação que meu personagem exigia me fazia refletir sobre o certo e o errado. E quando eu menos esperava, eu me via ajudando o inimigo que, assim como eu, estava ali como uma vítima de uma guerra sem tamanho. Imagine só isso, com imagens detalhadas e gráficos incríveis, como esses mostrados no trailer. A experiência visual, sonora e musical em toda sua glória. Não quero apenas a ação de jogar, que pode ficar para o multiplayer. Nessa imersão, pretendo ser levado para uma viagem que mexerá com o meu emocional, e que, espero, deixará uma experiência sentimental diferente. Talvez não seja justo com os criadores dizer isso, mas eu gostaria muito de ser surpreendido. Assim como cada personagem terá sua história, espero que isso também nos atinja individualmente e faça-nos refletir sobre todos os questionamentos existentes até hoje sobre guerras como esta. É, como na cena final do trailer, em que os soldados se conectam no limiar entre dever e humanidade, entre o que se deve fazer e o que é, de fato, o correto a se fazer. Após três vídeos detalhando os trailers, não há muito mais o que dizer sobre este. Afinal, viveremos tudo isso na campanha em si. Apenas queria deixar aqui minha opinião de que essa pode ser a campanha que deixará mais marcas em nossa memória. E que assim seja. E é isso aí. Eu sou o Oz, e a gente se fala em mais um outro vídeo. Até lá e valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto